Bom, pessoal, estou escrevendo aí o livro, o novo, e está dividido em três partes, o que a gente chamou de livro 1, livro 2, livro 3. O livro 1 é o que eu estou chamando de epistemologia bimodal, é uma reunião de vários pensadores organizados, é a bancada de como a gente pensa, de como a gente acha que deveriam ser os protocolos científicos. Então é um debate sobre, esquece bimodal, esquece digital. Nós estamos falando sobre como, qual é o ferramental que nós escolhemos para fazer portas, somos serralheiros. A gente está fazendo um debate como vamos fazer as portas. Quais são as portas de ferro, os serralheiros, quais são as ferramentas que a gente está usando. Não estamos falando de serragem, não estamos falando de porta, não estamos falando de janela, não. Nós estamos falando das ferramentas dos serralheiros. Então é a primeira coisa. Sem essas ferramentas, as portas que sairão serão de outra forma, diferente daquelas que você pode fazer quando você tem ferramentas melhores. Então o primeiro debate é epistemologia bimodal. O segundo debate é a aplicação da epistemologia bimodal nas revoluções civilizacionais do passado provocadas por tecnologias interativas. Então aí a gente está fazendo, aí a gente dividiu duas partes, anatomia do fenômeno e antropologia do fenômeno, faz um estudo antropológico de o que aconteceu, e aí depois faz uma anatomia, causa, detonação, consequência e atuação. A gente faz então esses quatro fatores. Beleza. Feito isso, a gente começa a aplicar tudo isso para entender o digital. Então na parte que eu trabalhei esse fim de semana, no livro 2, quando eu falo do fator consequente, vem uma novidade que eu estou colocando aqui, que eu estou chamando de polígono da sobrevivência. Antes a gente trabalhava e continua trabalhando com o triângulo da sobrevivência na comparação do ser humano com as outras espécies. Como a gente é uma tecnoespécie, como a gente tem uma coisa particular, do triângulo a gente faz uma coisa mais sofisticada quando a gente faz uma mudança civilizacional. E aí eu estou trabalhando com esses cinco lados, que até agora são os lados em que, a partir do momento que aparece uma tecnologia, todos esses pontos serão alterados na sociedade. como a gente gerencia, como a gente inova, como a gente conhece. Vamos lá de novo. Gerencia, inova, conhece, negocia e cresce. Ainda estamos aí, eu ainda estou arrumando isso, o pessoal sugerindo trocar, conhecer, por aprender, mas de qualquer maneira, a gente tem, toda vez que você tiver uma revolução civilizacional, todos esses itens serão alterados. A forma de liderança, a forma de gerenciamento, e aí há uma diferença entre gerenciar e liderar, negociar, conhecer, aprender, informar, bota tudo junto, e embaixo crescer. Tudo isso será influenciado, e aí você vai poder crescer mais ou crescer menos, e isso vai acontecer dentro dessa possibilidade. quando a gente está vendo impactos na inovação, no conhecimento, nas negociações, etc., a gente está trabalhando já com esse novo cenário. Então, qual é o fator consequente de uma revolução? Você altera essas questões todas na sociedade humana. Todos esses itens são alterados na sociedade humana. quando a gente fala do triângulo, a gente está falando crescimento, interação e decisão. Aí, quando a gente vai para o sapiens, a gente transforma o triângulo num polígono, e nesse polígono a gente aumenta. Então, isso aí tudo é muito novo, estamos trabalhando, e é bom que seja isso, é a renovação da narrativa, e acho que é interessante quando você vai aplicando uma coisa mais, digamos assim, estruturada, você vai percebendo coisas e aprofundando coisas que se você não tivesse essa coisa estruturada, você não ia perceber, porque fica meio solto. É um pouco por aí, o que vocês acham? Boa semana para todo mundo. Bom, esse áudio que eu coloquei, acabei de colocar, eu produzi em abril, e só estou disponibilizando na internet agora, no segundo semestre. Então, se você está tendo acesso, você poderia estar tendo acesso nesse áudio já no primeiro semestre, e debatendo com o pessoal as novidades da narrativa bimodal. Estou te convidando, me manda um zap, 21-99-608-6422, vou repetir, 21-99-608-6422, depois, quero ser bimodal, quero fazer parte da escola, quero fazer a formação completa para participar desse grupo VIP aí. Pode vir. Um abraço.